Aquele momento de jogar videogame chegou, e junto com ele, uma dessas quatro coisas que nós vamos falar hoje, você odeia, eu tenho certeza, se você não passou, você vai passar, então vambora. Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo na base do ódio, espero que com vocês também. Aqui quem fala é Kid Lancastle e estamos no canal NR16 Extreme Force. Das coisas que odiamos, se fizermos uma lista, saves corrompidos, com certeza deve ficar entre os três mais. Quem nunca passou pela experiência de salvar o jogo e ao tentar carregar ele está corrompido? Na época do 1900 e Playstation 1, que utilizava os Memory Cards para salvar os jogos, tinha um tipo de cartão, que se podia alternar entre vários. Vinha com o manual? Não. Falava que tinha que trocar o banco de memória antes de entrar no jogo, e se trocasse durante o jogo, poderia corromper? Também não. Era um cartão mais caro, alternativo, e ninguém pensava que com o valor que se comprava um desse tipo, poderia comprar dois originais. Porém, você não ia ter o status de ter um Memory Card diferentão para mostrar para os amigos. Você trabalha o mês todo, junto suado dinheirinho, paga suas contas e vai comprar um jogo, abre a loja do seu videogame e olha os preços. Aí você pensa o seguinte, se eu ficar sem pagar energia, sem pagar internet, o plano de saúde, sem comer, sem pagar pensão, deixar de sair para não enquecer, eu consigo comprar o jogo. Sim, eu até sei que tem os jogos mais baratos e até formas não convencionais de conseguir um jogo tanto para PC ou para o Nintendo Switch, mas até ontem o Playstation e os Xbox são travados. O dinheiro que você não comprou o jogo, decide comprar um item. Vai ser na roleta. Você olha a chance do item que você quer ser logo o primeiro e percebe que é mínima. Coloca 10 reais e inicia. Sua roleta tem 10 itens e os valores são uma sequência Fibonacci. O primeiro sorteio custa 1 real. O segundo sorteio, mais 1 real. O terceiro, 2. E por aí vai. Quando você assusta, já gastou 88 reais e falta apenas um item que vai custar 55 e o item sai pela bagatela de 143 reais, que é quase um jogo mediano que você deixou de comer, pagar pensão, quase ser preso para ter uma skin bonita ou um personagem diferente, que ao entrar na batalha vão olhar para você e já soltam a frase, aposto que é cashier. E para quem não sabe, cashier é o jogador que não tem habilidade e paga por item ou personagens roubados, o famoso Pay to Win. Ganhou na Mega Sena, hein? Aí você consegue comprar o seu jogo. E ao começar, inicie o download de atualização Day One. Sua internet é de fibra ótica. Você mora do lado do servidor do Embratel. Sabe que sua internet não tem problema. Mas esquece do outro lado. Como é lançamento, os servidores todos estão sobrecarregados. Negociou com seu chefe, saiu mais cedo só para jogar e relaxar, o jogo é atualizado. E ao iniciar, mais uma vez, aquela espera para encontrar a sala e divertir um pouco. Depois do custo para encontrar a sala, você inicia. A tela é carregada. Você aparece morto. Não chega a mexer o controle e, mais uma vez, morreu. Consegue andar, mas uma força misteriosa estilo borracha continua te puxando. Ou então, aquela força que te teleporta de um ponto para onde você estava e pronto, você morreu de novo. Esse é o lag. E você, o que mais odeia no universo gamístico? Hoje, o que me tira do sério é o lag. Quando você vai jogar aquele Apex que o ping chega lá nos 300 a vontade de... É, isso mesmo. É grande. E se chegou até aqui, salve seu joinha de forma correta. Se não for inscrito, se inscreva para ter sorte na próxima roleta. Ative o sininho ou perca todos os seus saves. E assim, não perder nenhum vídeo do canal. E tchau, tchau.